O bairro é chamado de Estação Luzerna e conta com cerca de 500 moradias. O local pertence ao município de Hervaldo Oeste, mas os moradores pedem o desmembramento para que possam fazer parte da cidade vizinha de Luzerna. Eles alegam que reivindicações por melhorias não estariam sendo atendidas. Um cartaz reforça o protesto. Temos também várias ruas no loteamento Morada do Sol. O ginásio do Morada do Sol, que praticamente há dois anos está pronto e até agora nada. Nada de liberar para a população. Vândalos já entraram, já quebraram e a população não pode usufruir. Se não houver acordo, a intenção é enviar um projeto para a Assembleia Legislativa do Estado fazendo o pedido. A decisão dependerá ainda da aceitação da cidade de Luzerna em anexar o bairro à cidade. Os moradores estão esperançosos. Eu acho que seria melhor a junção com Luzerna, porque a Prefeitura de Herval deixa muito de lado a comunidade aqui da Estação Luzerna. Já que Luzerna nasceu aqui na Estação Luzerna, então é bem melhor a gente pertence para a Luzerna. Uma reunião hoje à noite no bairro deve definir se o pedido vai ser formalizado ou não pelos moradores. A Prefeitura de Hervaldo Oeste, por meio da assessoria de imprensa, informou que vai esperar um parecer oficial para então se manifestar sobre o assunto. A Prefeitura de Hervaldo Oeste, por meio da assessoria de imprensa, informou que vai ser formalizado ou não pelos moradores.